Você sabia que muitos acidentes ocorrem pela falta de comunicação entre os trabalhadores? Isso ocorre muitas das vezes quando o técnico ou até mesmo o funcionário não entra em um diálogo antes da atuação, até mesmo para saber se aquele equipamento está apto para uso. Vamos lá, né? Vamos iniciar os trabalhos. Ô, Pablo, você me comunicou que ia usar esse equipamento hoje? Porque ele precisa de algumas especificações, ele está sem óleo. Sério? Sério, está sem óleo, não pode utilizar assim. Quando for assim, a gente tem que dialogar e conversar antes de você atuar. Mas não me comunicaram nada, não falaram, só vamos pegar a motosserra e podar essa árvore. Não, está muito inseguro, põe isso aqui, pode colocar aqui no chão, coloca a capa dela que nós vamos passar por um reajuste antes, beleza? Eu vou te colocar o óleo. Eu vou te mostrar tudo certinho, só coloca aí que nós já vamos lá. Beleza. De modo geral, as máquinas e equipamentos podem gerar acidentes dos mais leves até os mais graves, e isso é muito prejudicial. A NR12 é a norma que especifica a segurança da melhor forma possível e detalhada para garantir a segurança do trabalhador, até mesmo com a utilização desses equipamentos, garantindo a segurança de diversas formas e até mesmo com medidas específicas. Pois bem, a prática dessas medidas é muito importante. A medida de proteção coletiva, por exemplo, ela é essencial, até porque a sinalização faz muita parte da segurança. Então, sempre que for atuar ou até mesmo executar alguma atividade, utilize as proteções coletivas, sinalizações como cones, correntes, grades, qualquer tipo de proteção coletiva ideal para o seu ambiente de trabalho. Vamos isolar isso aqui, igual me informaram, para que ninguém machuque quando eu for dar essa árvore. As medidas de proteção, até mesmo se tratando de EPIs, também ela não pode ser ignorada. Até porque os EPIs específicos para a utilização de máquinas e equipamentos, ele tem algumas particularidades, onde exige que aquele equipamento, muitas das vezes está escrito no manual desse equipamento, qual EPI ele deve utilizar. Por exemplo, no caso da serra elétrica, existem capacetes com aquela proteção acrílica, existem luvas específicas, até mesmo conta de proteção contra cortes. As vestimentas também são um ponto muito importante, até porque não é qualquer roupa ou qualquer bota, ou até mesmo qualquer proteção que você acha, até mesmo em outras atividades, não podem ser utilizadas com a serra elétrica. Ô, Pablo! Oi! Aqui! Não! O que? Eu achei que depois de a gente ter trocado o óleo, você ia se vestir. Tô aqui, ó. Luva, capacete. Não, esses não são os EPIs necessários para uma serra elétrica. Você sabia que para uma serra elétrica, é preciso de equipamentos necessários? Até mesmo no manual de equipamento, exige que o trabalhador utilize os EPIs necessários. Existem até mesmo vestimentas adequados para esse tipo de atuação. Até porque, por ser um equipamento de risco, essa roupa, por exemplo, que você compra e ela é padrão, tá? Conforme o equipamento exige, ela exige uma trava que impede desse trabalhador ser lesionado. E outra coisa, Pablo, não é qualquer capacete, viu? Não é qualquer capacete, qualquer luva para a utilização desse equipamento. Outro ponto importante, existe até mesmo um capacete ideal, com uma proteção acrílica que vai garantir toda a segurança, até mesmo nos olhos e demais. Pablo, vamos colocar o equipamento certo? Vamos, 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 vamos. Quando essas medidas são praticadas de forma correta, nós obtemos um resultado de segurança, até mesmo economia e muita proteção para os funcionários. Às vezes, é uma forma simples de você comunicar, de você investir em EPIs, de você até mesmo investir em sinalização, que faz com que você tenha um ambiente muito mais seguro. Um abraço e até o próximo vídeo.